Queridos ouvintes, queridos irmãos, queridas irmãs, recebam e aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que tenho prazer mais uma vez de te cumprimentar é a sua irmã Isabel Ferreira. Os relógios marcam agora meia-noite, hoje dia 18 de outubro de 2022. Estamos dando abertura ao segundo dia do nosso jejum com o tema O Jejum que Enfraquece o Mal, dentro do Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em ajudar-me. Apressa-te em me dar o milagre, gente. Graças a Deus, já do domingo pra segunda fizemos o primeiro dia dessa campanha e agora nós vamos dar abertura ao nosso jejum e também a nossa oração. Feche os teus olhos, ore comigo e vamos falar com Deus. Irmã Isabel, esse jejum vai até que horas? Se você puder, estamos indo da zero até as 15 horas da tarde. Se você não puder ir até as 15, vai até as 14, até as 13 ou até as 12, conforme as suas condições físicas, emocionais e também espirituais. Lembrando que mais vale obedecer do que sacrificar. Mas se você puder, estiver desfrutando de uma boa saúde até as 15 horas da tarde, onde nós vamos estar entrando aqui ao vivo para orarmos junto com vocês. Amém? Que Deus abençoe. Oração, oração do milagre, gente. Soberano Deus maravilhoso, grande e eterno Pai. Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é majestoso. O Senhor é glorioso. Deus em cima, Deus embaixo. O Senhor é Deus que governa. O Senhor é Deus que reina. O Senhor é Deus que está sentado em um alto e sublime trono. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, como o Senhor é tremendo. Como o Senhor é Deus maravilhoso. Senhor, nós queremos te pedir neste momento, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas. Perdoe, Senhor, todas as nossas fraquezas. Perdoe, Senhor, todas as nossas iniquidades. Perdoe, Pai, todas as nossas transgressões. Perdoe, Pai, todas as nossas obras. Perdoe, Pai, todos os nossos pensamentos, meu Pai. Perdoe, as nossas fraquezas. Senhor, eu te agradeço neste dia pela vida. Eu te agradeço neste dia pelo ar que nós respiramos. Eu te agradeço neste dia pela vida, meu Pai. Que o Senhor Deus tem nos proporcionado. Pela vida, Senhor, e o Senhor Deus tem nos dado. É por isso que neste momento nós oramos a Ti. É por isso que neste momento nós clamamos ao Senhor, meu Pai. Apresentando a Ti o segundo dia deste jejum. Dando abertura a esta consagração, meu Pai. Porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer o mal ser destruído. O Senhor é poderoso, Senhor, para fazer o mal ser derrotado. O Senhor é poderoso para fazer o mal ser completamente vencido. Pela autoridade soberana e maravilhosa do Senhor. Vem neste momento, meu Pai. Vem neste momento, Espírito de Deus. Tomar esta pessoa que está orando conosco agora. Quantas pessoas, meu Pai, que precisam de uma restauração na sua vida. Necessitam de uma libertação de um filho. Senhor, precisam de uma restauração familiar. Precisam da cura de uma enfermidade incurável. E a Sua palavra diz, ó Pai, que tudo é possível àquele que crê. E se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Se nós cremos, nós veremos o mover do Senhor. Se nós cremos, nós veremos a atuação poderosa do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre a nossa vida. Vem, Senhor, sobre nossas casas. Vem, Senhor, sobre nossas famílias. Vem, Senhor, sobre o nosso lar. Porque poderoso é o Senhor, meu Pai, para fazer algo extraordinário. Poderoso é o Senhor, meu Pai, para fazer algo grande. Pai, nós Te pedimos neste momento. Visita esta pessoa com a Tua cura. Visita esta pessoa, meu Deus, com a Tua libertação. Visita esta pessoa, Senhor, com a Sua transformação. Visita esta pessoa, meu Deus, com o Seu grande milagre. Visita esta pessoa, meu Pai, com a Sua grande prosperidade. Visita esta pessoa, meu Deus, com a Sua grande bênção. Visita esta pessoa, meu Deus, com o Seu grande milagre. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor é majestoso. O Senhor é glorioso, meu Pai. Senhor, que neste momento as portas do inferno não prevaleçam contra esta casa. As portas do inferno não prevaleçam contra esta família. As portas do inferno não prevaleçam contra este lar. As portas do inferno não prevaleçam contra esta casa. Meu Pai, Tu és poderoso. Meu Deus, Tu és majestoso. Meu Deus, Tu és glorioso. Tu és o Deus de maravilha. Tu és o Deus de sinais. Tu és o Deus de prodígio. Tu és o Deus do sobrenatural. Que a Sua mão, neste momento, Pai, possa abrir as portas que estão fechadas. Que as Tuas mãos, neste momento, possam restaurar o que precisa de restauração. Que a Sua mão, neste momento, possa trazer cura, aquilo que necessitamos de cura. Venha, neste momento, com o Seu milagre. Venha, neste momento, com a Tua restauração. Venha, neste momento, com a Sua bênção, meu Pai. Venha, neste momento, com a graça do Senhor. Que todo mal seja repreendido. Que todo mal seja cancelado. Que todo mal seja envergonhado. Que todo mal seja destruído. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora. Vai operando nesta casa. Vai operando nesta família. Vai operando dentro deste lar. Vai operando, Senhor, na vida desta pessoa. Senhor, que por vezes tem perdido as forças. Que por vezes tem perdido o ânimo. Que por vezes tem perdido até mesmo o foco. Quantas pessoas, meu Pai. Desanimadas na caminhada. Desanimadas na estrada. Desanimadas, mas o Senhor é aquele que não nos abandona. O Senhor é aquele que não nos deixa. O Senhor é aquele que não abre mão das nossas vidas. E que o Senhor venha com o Teu poder sobre nós, meu Pai. Que o Senhor venha com a Tua graça sobre nós, meu Pai. Que o Senhor venha com o Teu milagre sobre nós, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Quebrando, Senhor, as correntes. Partindo, Senhor, estes grilhões que estão prendendo esta mulher. Partindo estes grilhões, meu Pai. Que estão prendendo este homem. Estes grilhões que estão perdendo o Senhor. Senhor, a cada dia que faz fazer nesta família perder o foco. Perder a fé. Perder o ânimo. Perder o propósito. Que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Todo espírito maligno. Que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Todas as hostes da maldade. Que Satanás seja derrotado. E que não se levante mais. Porque ele não tem poder nesta casa. Ele não tem poder nesta família. Ele não tem poder neste relacionamento. Ele não tem poder nesta história. Ele não tem poder nesta vida. Senhor, visita aqueles que estão neste momento tristes. Aqueles que neste momento estão angustiados, meu Pai. Que estão neste momento, Senhor, tristes e abatidos. Pai, nós te pedimos nesta hora. Venha jogar por terra, Senhor, todo embaraço. Venha jogar por terra todas as hostes da maldade. Repreenda este espírito de briga. Esse espírito de confusão. Esse espírito de discórdia. Esse espírito maligno, Senhor. No corpo desta pessoa. Saia daí agora, Satanás. Saia deste corpo. Saia desta saúde. Saia deste organismo. Saia da mente desta pessoa. Saia do corpo desta pessoa. Saia da saúde desta pessoa. Saia daí agora, Satanás. Você não tem poder nesta família. Você não tem poder nesta casa. Você não tem poder neste corpo. Você não tem poder nesta mente. Meu Deus, que o jejum que esta pessoa está fazendo. Seja o jejum, Senhor, que despedaça o jugo. Que esse jejum que esta pessoa esteja fazendo. Seja o jejum, meu Pai. Em que esta pessoa seja curada. Que esta pessoa seja liberta. Que esta porta que está fechada. Ela possa se abrir. Que esta oportunidade que esta pessoa está esperando, meu Pai. Ela venha surgir nesta vida. Porque a Tua Palavra diz. Que tudo é possível aquele que crê. Senhor, nós cremos. Que o Senhor é o Deus que apressa. Assim como o Senhor cumpriu a Tua promessa. Na vida de Ana. Quando ela fez um voto. E votou ao Senhor. Meu Deus, ela fez um voto. E ela votou ao Senhor, meu Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor. Alcança esta pessoa hoje com o Seu milagre. Alcança esta pessoa hoje com a transformação do Senhor. Alcança esta pessoa hoje, meu Pai. Com o milagre do Senhor. Alcança esta pessoa hoje com a salvação do Senhor. Alcança esta pessoa hoje com a libertação, Senhor. Desta obra de macumbaria. Com a libertação desta obra de feitiçaria. Com a libertação desta obra de Satanás. Alcança esta pessoa para que hoje, hoje ainda. Essa pessoa receba uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Uma vida cheia da Tua presença. Uma vida cheia da Tua graça. Uma vida cheia do Teu poder. Uma vida cheia da autoridade espiritual do Senhor. Que ainda hoje, meu Pai. Essa pessoa seja alcançada com a libertação do Senhor. Essa pessoa seja alcançada com o milagre do Senhor. Alcança, meu Pai. Alcança, Senhor, esta família. Alcança, meu Pai, este lar e esta casa. Alcança, meu Pai, este casamento. Alcança, meu Pai, este relacionamento. Alcança a vida espiritual dessa pessoa. Alcança a vida sentimental dessa pessoa. Alcança, meu Pai, a área financeira. A área material. Essa área, meu Pai, que está devastada pela macumba. Que está devastada pela bruxaria. Mas eu creio que esta casta de demônio vai sair através desse jejum. Vai sair através da oração. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Eu Te clamo neste momento. Eu Te clamo neste momento, Pai. Opera nesta família. Opera nesta casa. Opera neste relacionamento. Opera na vida conjugal dessa pessoa. Opera na vida espiritual dessa pessoa. Opera na família dessa pessoa. Opera, meu Pai, de maneira extraordinária. Opera de maneira linda. Opera de maneira profunda. Opera de maneira extraordinária. E que as portas do inferno não prevaleçam nesta casa. Não prevaleça neste lar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Sai daí agora, espírito da doença. Saia daí agora, espírito do vício. Saia daí agora, espírito das drogas. Saia daí agora, espírito do crime. Você, Satanás, que tem perturbado a família dessa irmã. Você, Satanás, que tem perturbado a família deste irmão. Você, Satanás, que tem perturbado esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Você não tem poder, Satanás. Saia deste corpo agora. Saia deste corpo agora. Saia deste corpo agora. Meu Deus, opera o grande milagre. Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus de maravilha. Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus de maravilha. Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus de maravilha. Faz maravilhas nesta casa, Senhor. Faz maravilha nesta casa, Senhor. Faz maravilha nesta casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. e que todo mal seja destruído, que todo mal seja queimado, que todo mal seja derrotado, que todo mal seja queimado, em nome de Jesus Cristo, nós confirmamos meu Pai, que nós esperamos na ajuda do Senhor, nós confirmamos meu Pai, que nós pedimos a força do Senhor, nós confirmamos meu Pai, que nós necessitamos do favor do Senhor, operem nossas vidas, que através desta campanha de jejum, todo mal seja desfeito, que através desta campanha de jejum, o inferno inteiro seja vencido, dá poder para esta irmã meu Pai, dá poder para este irmão Senhor, dá poder para esta família, dá poder para esta casa, dá poder para esta pessoa, poder espiritual, pois está escrito Senhor, que é te dado todo o poder nos céus e na terra, renova-nos ó Pai, renova-nos ó Pai, renova-nos ó Pai, e seremos renovados, fortalece-nos ó Pai, fortalece-nos ó Pai, e seremos fortalecidos, capacita-nos ó Pai, e seremos capacitados, assim eu te peço, assim eu te agradeço, e busco ao Senhor meu Pai, que através deste jejum, todo mal seja repreendido, no nome do Senhor Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, diga comigo, Senhor meu Deus, estou aqui hoje, para apresentar a Ti, o segundo dia, desta campanha de jejum, enfraquece o mal Senhor, que me persegue, e que persegue a minha família, eu preciso ó Pai, de um milagre urgente, apressa-te Senhor, em ajudar-me, apressa-te Senhor, em socorrer-me, amém. Nós já demos abertura agora, no segundo dia deste jejum, meia-noite, e o nosso propósito é até as 15, mas se você não conseguir ir até as 15, vai até onde você conseguir, lembrando, que às 15 horas, eu vou estar com todos vocês, às 15 horas, para nós fazermos a entrega deste jejum, a entrega desta consagração. Que Deus abençoe vocês, lembrando que, hoje, nós consagramos, e amanhã, o Senhor pelejará por nós. Aquele abraço, povo de Deus, que Deus seja com cada um de vocês, e estaremos juntos, às 3 horas da madrugada, clamando a Deus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, ative as notificações, faça parte desta família que ora todos os dias, lembrando que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Até lá, e que Deus te abençoe. E até lá, e que Deus te abençoe.